A coisa mais linda, a emoção. Bom, então, agora nós vamos para o momento mais esperado do ano, a premiação. Dona de uma voz forte, timbre diferenciado. Ela começou a gravar os CDs solos em 1998. Hoje já são 15 CDs, um deles em espanhol e três DVDs gravados ao vivo. Por seu álbum em espanhol, tem você, Didi? Ela foi indicada ao Dove Awards, a maior premiação cristã americana. E ela ainda traz em seu currículo nada menos do que quatro indicações ao Grammy Latino. Em 2005, ganhou como melhor álbum de música cristã em português, mas 2008 foi realmente o ano dela. Não teve para ninguém. Consagrada em três categorias. Melhor álbum de música cristã em português. Melhor álbum de música cristã em espanhol. E melhor canção brasileira. Ela ainda, viu gente, é esposa, mãe, pastora e autora de quatro livros. Livros, sem contar a participação incrível no musical Rua Azusa. Ui, muita coisa. Não há como não homenagear uma mulher assim, mas gente. Então, para receber o prêmio Melhores do Ano Gospel de 2019 e executar a canção Caminho no Deserto, com vocês, Soraya Moraes. Boa noite a todos. Deus, paz, seja convosco, amém? Amém. Que especial, receber esse prêmio das suas mãos, minha querida amiga Fernanda. Muito obrigado a todos os organizadores por esse carinho, por esse mimo. Obrigada a todos vocês que têm sido intercessores do nosso ministério, que têm curtido os nossos vídeos, que têm nos abençoado. Deus me surpreendeu esse ano um clipe muito simples, muito singelo e uma marca de visualizações que eu confesso para vocês, eu jamais sonhei. Eu pedi para o Senhor um milhão de views e já estamos chegando a quase cem milhões. Essa música, ela tem curado, salvado, libertado, estimulado a fé das pessoas em Deus e eu tenho muitos testemunhos de milagres. E eu, com esse prêmio na mão, eu quero só deixar um verso que eu gosto muito, que é Provérbios 27, 21, que diz assim, o crisol, que é um aparato químico que prova a prata e o fogo prova o ouro. E os elogios e os louvores provam o coração do homem. Que realmente hoje, toda glória, honra, louvor, seja dada àquele que é digno, Senhor Jesus. Vamos dar um aplauso a Ele, no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui todo o meu amor ao meu esposo, que está por aí, meu produtor, compositor junto comigo, meu parceiro da vida, meu médico agora também, né? E agradecer a todos que têm apoiado o meu ministério, amigos que estão aqui presentes e a gravadora Central Gospel também. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E a Raquel, beijo, minha amiga, e o pastor Samuel Modesto, que também são amigos de muitos anos. Que Deus abençoe vocês. Vamos adorar Aquele que é digno De toda honra, adora e louvor Ele está aqui nesta noite E Ele adora, exaltado, devolve Esse deserto não é pra te matar Esse deserto é pra você viver A maior experiência da tua vida Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milares Te adorarei Te adorareis Te adorarei Estás aqui Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Tem adorador aí Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos, desertos, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos, desertos, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu é. Estás aqui, tocando o coração, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, tocando o coração, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando o coração, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando história, te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos, desertos, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos, desertos, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu é. Enxuga as lágrimas, resta os corações, tu és a resposta da luz. Enxuga as lágrimas, resta os corações, tu és a resposta da luz. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos, desertos, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos, desertos, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos, desertos, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos, desertos, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu é. Meu Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos, desertos, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu é. Aleluia, Papa Eli